o nosso domingão aí pessoal fim de tarde o último trato do dia da criação né quero mostrar vocês como é que tem as barriguinhas né tudo de barriga vazia são os borregos e borregas confinado né ó o lotezinho aí todo mundo se alimentando hoje a alimentação é a palma misturada com acilar de milho bicho adora né comer o dia todo mas quando a comida ainda come mais aí ó todo mundo gordinho peças a Deus os borregos estão tudo saudável né o boregão macho aqui ó 30 quilos fácil fácil bichão estão todos aí ó mais bonito que o outro né percebe também que tá tudo um porte físico né então tudo com escola a mesma coisa e também tá com um tamanho padrão muito bom né praticamente mesmo padrão de complemento aí ó olha que borrega linda essa aqui ó olha o espetáculo de borrega ó olha que bichinha bonita essa daqui também é muito bonita ó a gente chega tá rolando de gorda ó essa aqui tá caindo na lã tá ficando bonitinha também ó tá vendo mais novela e outra santinês também linda tá caindo na lã também ó tá já inovando outra aqui linda também olha aqui um casal logicamente né um copo mesmo uma pareia e aqui os mais pequenininhos né então é isso gostaram do vídeo deixa um like que é novo no canal se inscreva para mais vídeos e aí